As promessas de melhorias nos aeroportos brasileiros foram o principal tema da reunião entre o ministro do esporte, Orlando Silva, e a alta cúpula da FIFA e do comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014. Além do ministro, também participaram da reunião hoje no Rio, os presidentes da FIFA e da CBF. O encontro marcou a apresentação oficial de Pelé como embaixador honorário do torneio. Antes, as embaixadas eram só nos gramados, nos estádios de futebol. Agora, o rei é embaixador da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. O título foi concedido a Pelé pela presidenta Dilma Rousseff. Edson Arantes do Nascimento foi apresentado oficialmente como embaixador nesta coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, para jornalistas do Brasil e de outros países. A Copa do Mundo vai receber 25 bilhões de reais em investimento público e gerar 700 mil empregos. O evento deve movimentar 183 bilhões de reais, com a criação de 330 mil empregos permanentes e 380 mil temporários. O impacto econômico de incremento de turismo deve gerar 9 bilhões e 400 milhões de reais, com a vinda de 600 mil turistas estrangeiros. O ministro do Esporte, Orlando Silva, se encontrou hoje com os dirigentes da FIFA e fez um balanço do andamento das obras para a Copa. Falamos da criação do Ministério da Aviação Civil, da mudança na infra-aero, da mudança na legislação, do envolvimento do setor privado com as concessões de aeroportos. Falamos do investimento nos portos, da valorização do legado que nós queremos para as cidades, com mobilidade urbana, com melhor transporte coletivo. E demos um balanço sobre os estádios. Ao final, o presidente Blatter se mostrou muito satisfeito, muito confiante, inclusive muito confiante na economia brasileira, na força da economia brasileira. E creio que ele sairá do Brasil mais confiante no sucesso mundial de 2014.